Ok, quando é cinco minutos? Aqui e aqui. Cinco. Cinco minutos só? Dá. Muita graça. É nada. Pra poder subir para o YouTube. Ah, oi, nisso. Vamos do lado. Vamos para já. Para o lado. Seu lado. Aí. Bom, vamos lá. Obrigado. 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 Obrigado, senhor. Obrigado. Vocês, vocês, vão no Caixã. Fiquei um pouco mais na cadeira. Na cadeira mais adiante, mais alta. Isso. Vamos, vamos, vamos. Manda aqui. Cureça. Vamos, 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 vamos. Aqui é o final. E, tá bom. Está muito lavado, solta mais a cadeira. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vai, outra pessoa, outra pessoa. Vamos, 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 vamos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uma vez, uma vez só, uma só, uma aí pessoal, ok? Bora, 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 vim fazer, bora, até o final, bora. Bora, 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 bora. E aí, meu faixa branca, como você está? Tudo bem? A porta para hoje, ó. A porta para hoje. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Foi um a cada um? Vai, vai, vai.